O fato de eu falar que eu nunca tive medo de ir pra roça, isso pode ter contado também. Ele e o Rico é uns que não pode ganhar, mas se for pra ganhar que ganha o Rico, não que era um. Discuti com ele sim, eu acho que eu fui além. Estou muito objetiva no que eu faço, eu arrumei minha maga em dois tempos. Oi gente, tudo certo? Mais um link especial à Fazenda Começando. O programa que faz aquele esquenta pro podcast da semana com o Eliminado da Fazenda, 13ª edição. E hoje a gente tá aqui com a Tati Quebra Barraco, a última eliminada da Fazenda. Tati, quebrou o barraco, qual que é o saldo dessa estadiana fazenda? Ah, eu acho que o saldo é ser o que eu sou na vida, independente de tudo. Eu só não quebro o barraco na vida, eu tenho o lado Tatiana também. E eu acho que eu dei o meu melhor, eu fui o que eu sou na vida. Eu acho que eu não ia ficar criando brigas pra poder estar mostrando pro Brasil que eu sou a pica das galáxias. Eu fiz o que tinha que ser feito, eu só atacava quando eu era atacada. E a gente tava conversando aqui nos bastidores e você disse que você é muito pé no chão. E você deve esse seu muito pé no chão a não ter brigado tanto, a não ter feito tantos barracos quanto o pessoal aqui de fora talvez estivesse esperando? É assim, a gente fica muito aleatório saber o que as pessoas estão pensando. Então, o fato de eu falar que eu nunca tive medo de ir pra roça, isso pode ter contado também. E não tinha por que eu ter medo, porque eu entrei com o 3º objetivo. É entrar, permanecer ou sair. Então, assim, ao contrário de muita gente lá que chora, que corre da roça, eu falei, se tiver que ir pra roça sair, legal. Se tiver que ficar, legal também. Bom, gente, vocês mandaram algumas perguntas pra gente no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. Então, já se inscreve, ativa o sininho, segue a gente em todos os lugares, porque quem sabe na semana que vem a sua pergunta tá aqui. A Raquel perguntou assim, por que você não quis se arriscar mais no jogo? Essa é uma visão que o pessoal teve aqui fora. Então, Raquel, foi o que eu falei, eu tava sendo eu. Eu não ia estar... Eu acho que o público, independente de qualquer coisa, eles querem ver barraco, querem ver baixaria. E isso é comigo, mas quando eu sou atacada. Então, eu acho que eu fiz o meu melhor. Mas desculpa ter decepcionado você. Também aqui o Denis, disse que é seu fã. Por que você não colocou o Rico no lugar dele? E qual que é o lugar do Rico? Eu queria saber também. Então, Denis, eu discuti com ele, sim. Eu acho que eu fui além, mas tinha hora que eu imaginava e eu pensava que ele só fazia isso quando eu tava na dinâmica, ao vivo. O que eu convivi com ele, ele tem um coração muito bom. Mas quando eu chegava no ao vivo, ele arrumava confusão do nada, da onde não tinha o que arrumar. Então, quando eu fui sacar dele, de repente já foi um pouco tarde. Então, quando ele começava a falar, a querer arrumar briga onde não tinha, eu já preferia ficar na minha. E você foi pra essa roça, você achava que ia sair numa primeira roça. E nessa roça, o que você demorou pra fazer sua mala? O que que tava passando pela sua cabeça nesses momentos antes da roça? Ah, então. Eu sou muito objetiva no que eu faço. Eu arrumei minha mala em dois tempos. E não vai voltar calada. É você, Rico! Parabéns! Parabéns, Rico! Calada vence! Boa sorte! Arrase! Se jogue e aproveite mais uma semana na Fazenda 13. Ai, Tati, Tati, Tati. O que que aconteceu, hein? Eu acho que é o público, né? A gente aceita e vamos... Eu, realmente, eu achei que eu não iria sair, mas foi o que eu falei, eu tava preparada pra ficar ou pra sair. Foi isso. Muito bem. É, bom. Você acha que você era o entretenimento da Fazenda aqui fora? Ah, eu acho que sim, que eu era, mas não que eu era só, né? Eu acho que o Rico, ele, de certa forma, ele roubou a cena. Olha o risinho dessa mulher. Gente, coloquem a Tati na baia se vocês ganharem. Essa mulher é um farnhado aqui. Vocês têm medo de botar a mulher na baia, têm medo de mandar a mulher lavar um prato, têm medo da mulher fazer qualquer coisa aqui. Bota ela na baia. Pra ela acordar às 5 horas da manhã e tomar bem no gelado. Só quer estar no conforto da sede. Quer estar no spa, não entrava, não venha pra Fazenda. É, arrumar uma briga com todo mundo dentro da casa. E é isso, eu acho que ele conseguiu. Pra ele estar lá, ele conseguiu roubar a cena. Não só minha, como de todo mundo que tá lá. E você tinha isso, quando você entrou na Fazenda, você queria ser protagonista da edição? Ou você tinha algo em mente desse tipo? Eu queria ser eu, que eu sou na vida. Eu entrei pra ser eu, que eu sou na vida. Entendeu? Muito bem. Uma outra perguntinha. Você disse que, ao longo do programa, você disse que você não tava lá pra fazer amigos. Sim. E que você queria... Exatamente. E isso que eu quero te perguntar. Quem que são esses seus amigos? Quem que você vai levar aqui pra fora? Ah, então. Eu já tava falando, o Mussumzinho já é um grande amigo meu. Eu admirei, gostei muito dele. Tem a Solange, tem o MC Gui, tem a Milady, que eu amei a Milady, dependente de qualquer coisa. Então, assim, é fatos. Porque as pessoas estão lá dentro pra fazer uma certa amizade. Mas depois vai ser o mata-mata. Eu vou ter que botar no meu amigo. Então, aí que eu quero ver como é que vai ser elas. Porque hoje tá todo mundo unido. Mas quero ver amanhã, quando for apertando o circo, como que vai ser. E quem é que não pode ganhar... Essa é uma pergunta aqui do Mauro. Quem é que não pode ganhar a Fazenda de jeito nenhum, na sua opinião? Então, me fizeram três perguntas. De início, eu queria Rico fora. Mas não é um eu que decido nem quem tá lá dentro. Mas eu acho que o... Por mais que o Rico faça um jogo sujo nessa parte, eu acho que o Gui Araújo, ele não é homem o suficiente. Ele não faz jogo sujo, não. Ele faz um jogo imundo. Então, ele é um que... Ele e o Rico é uns que não podem ganhar. Mas se for pra ganhar, que ganha o Rico. Não o Gui Araújo. Então, não ganha o Gui. É a sua torcida contra o Gui. De jeito nenhum. Os dois. Mas se for pra escolher um dos dois, que fique o Rico. Ok. E o que a gente pode esperar agora da Tati Quebra Barraco aqui fora? Vai ter parceria? O que que vem por aí? O que que você tá planejando? Pós-Fazenda. Ah, então. Antes de eu entrar na Fazenda, a gente tinha gravado um clipe com a Bárbara Lábis de Jei Batata. Eu acho que agora é trabalhar, é colher bons frutos. E é isso. É esperar que Deus tenha ir pra frente, pro futuro. É lançar mais coisas. E é isso. Muito bem. Bom, Tati. Na quarta-feira que vem, você vai estar ao vivo com a gente no Link Podcast. E daí vai falar sobre esses seus 23 anos de carreira. vai falar sobre funk, vai falar sobre empoderamento, sobre toda a sua carreira, toda a sua história. Vai ter muita história pra contar. Então você se inscreva no canal, ative o sininho, siga a gente em todas as redes sociais, que, olha, em breve vai ter muito conteúdo bacana pra você assistir. Então, muito obrigada, Tati. Obrigada a vocês. Até quarta-feira. Aguardo vocês. Não percam, hein? Quarta-feira. E ativa o sininho que a gente toma lá. É isso. Até semana que vem, gente. Até semana que vem, gente. E aí